Fala, galera! Estamos aqui hoje diretamente do 6x8, recebendo o meu parceiro de composição, o Pedro Paulo! Respeita a polícia, Flavinho! Rapaz, que prazer a gente estar aqui. A gente estava fazendo umas coisas, umas reuniões aí que a gente estava fazendo. A gente não podia deixar de cantar uns treinos, não, né? Né? Respeita a polícia. E agora nesse cenário bonito aqui do 6x8, olha só. Negócio é chique, hein? Tem microfone pra gente cantar agora. Antigamente não tinha, né? Não tinha nada. Tinha uma caixa com uns 500 ali, é que ele nunca botava. Ele só botava os tabajara, mas agora ele começou a botar os chique. É isso aí. E aí, geralmente, assim, o Pedro Paulo, vocês já conhecem, que a gente tem feito vários vídeos aqui, compondo eu e o Pedro Paulo. Mas, assim, a galera, às vezes, o compositor é igual pé de cobras, tá ligado, né? Ninguém nunca vê, né? Ninguém nunca vê. A gente dá sucesso pra galera e ninguém nunca vê, né? Então, por isso que hoje nós estamos fazendo esse vídeo, que eu quero que você canta uns refrõezinhos de algumas músicas de sucesso. Eu vou cantar, mas eu quero cantar uns trens que você fez também. Não, mas você tá de brincadeira. Eu já faço de direto, viu? O vídeo é meu, o vídeo é meu. Eu vou cantar o que ele compôs também, umas coisas que eu acho que eu gostaria de ter composto, entendeu? Tá vendo? Tem muita música, Flavinho, que eu gostaria de ter feito, entendeu? Uma das que a gente vai cantar é uma música que eu gostaria de ter feito. Ah, é? Foi muito boa, muito bem feita. Acho que você tava inspirado. E qual que é que você vai cantar, então? Vamos cantar? Dá um sol maior pra mim aí. Igual diz o Henrique, um grande ou pequeno? Me dá um sol maior. Eu acho demais. O Flavinho foi muito feliz nessa composição, assim. Pode ser o refrão? Vai lá. Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar. É só você querer arriscar, pois não é ilusão, nem tão pouco atração. É mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto já sofri por amor. Conheço bem essa dor que destrói. E causa insegurança demais pra você superar. Tem que ter uma chance em se dar. E não ter medo de se apaixonar. Deixa eu te amar. Eita, pai. Essa música, na verdade, eu já fiz um clipe dela aqui. Chama Love Songs by Flavinho Alencar, que é um projeto que eu tô fazendo. Que música linda, cara. Galera, quem quiser ver, escreve lá no canal do Flavinho Alencar, né? Você tá com o canal também, Pedro? Eu também, Pedro Paulo Oficial, se eu não me engano. Ó, se inscreve aí no YouTube, aí nos nossos canais, que vocês vão ter bastante novidades daqui pra frente, né? Cara, você foi iluminado nessa música, Flavinho. Como outras, tem muita música, né? Essa música, na verdade, ela tem uma história engraçada. Essa música é uma música que mais demorou pra se fazer. Essa música demorou quatro meses pra fazer essa música, você acredita? Caraca. Eu sentava com o Edson pra fazer essa música e nunca vinha o refrão dela. O começo dela veio facinho. E aí a gente sentava, sentava, sentava e sempre fazia música e nada. Aí um belo dia, a gente parou pra fazer uma música. Eu lembro como se fosse hoje. É uma música pro Sandy Júnior. E aí veio... Amor sincero, tenho dentro de mim pra te dar... E aí foi embora e virou. Caraca, que música linda, cara. É uma muscazinha que eu tenho uma invejinha branca. É, agora você tá de palhaçada, né? Porque você enrolou, enrolou, e pai, você foi na minha e a sua você não cantou. Ó, tem uma música que o Edson gravou também, que é uma composição minha também, do Edson também, que é mais ou menos assim. Me dá um dó maior aí. Eu vou fazer um tomzinho mais baixo que eu tô ruim. Quero ver. Não sei se o sentimento mudou, ou se não passa de confusão. Se tem caso mais de amor, por que que eu mergulhei na ilusão? O coração dizendo que não desejo os obrigando a ceder. Será que vale a pena trocar um verdadeiro amor por prazer? Pedro Paulo, Edson e Marcos. Da dupla Marcos e Beluti, que era meu parceiro na época. É, pra quem não sabe, o Pedro Paulo tinha uma dupla com o Marcos, do Marcos e Beluti, né? A gente fez, graças a Deus, a gente fez bastante coisa aí. O Marquinha é um baita compositor também, tem umas coisas que a gente compõe junto aí. Essa é uma delas, né? Que é uma história verídica, tá? Mas eu não conto de quem que é. Cara! E eu quero ver você cantar mais uma outra, então. Vamos cantar uma outra? Vamos cantar uma nossa, que a gente fez? Uma nossa? De composição inédita? De composição inédita, eu gosto. O senhor manda em mim, o vídeo é meu. Tá bom, vai. Tá bom, né? Os convidados mandam aqui no 6x8, viu? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Que tom, que quer. Qualquer um também, porque a música é minha, eu toco no tom que eu quiser. O violão é meu. Tomei essa, eu podia ter dormido sem essa. Flavinha, acho que é sol, né? Sol essa música? É sol. Hashtag não tem volta? Hashtag não tem volta? Não é sol, não. Dó. É. Se quer saber por que a gente não vingou? Estou preparada pra ouvir toda a verdade. Porque agora eu vou abrir meu coração. Me deixava sozinho pra sair com as amigas e encher a cara. Queria vida de solteira. Um namoro comigo, você não vale nada. Você não me merece. Sou top demais pra você. Se você quer saber, não tô sentindo nem um pouco a sua falta. Já deletei você, não tem mais contra o C. É hashtag não tem volta. Se você quer saber, não tô sentindo nem um pouco a sua falta. Já deletei você, não tem mais contra o C. É hashtag não tem volta. Se você quer saber, não tem volta. Se você quer saber, não tem mais volta. Não tem mais volta. Essa eu gosto, hein? Ela é só aqui, ó. Se você quer saber. Aguarda aí, aguarda aí. Essa é pipoca. Ô Pedro, você me enganou de novo. Na verdade, você falou que ia cantar outra música sua e não sei o quê, não sei o quê. E não cantou, foi nada. Vamos cantar uma que eu sei que você gosta, com o Zezé. O Zezé gravou. O Zezé gravou? Quem mais gravou a música sua? Simone Simaria, quem mais? Simone Simaria. Eu vou lembrar aqui uma galera. Vai lembrando, vai lembrando. É só o forte. Quero ver, quero ver. Zezé de Camargo Luciano, Simone Simaria, Frank Aguiar, Calcinha Preta, Bone do Forró. Olha. Eu tenho seis temas de novela da Globo, SBT, Retor. Eita fé. Rapaz, aí vai pro pessoal do GOS. Só Flavinho, que não gravou ainda. Dá pra ver. Olha o anel do cara. Esse anel aqui é o tema das seis novelas da Globo. Isso aqui tem um dinheiro danado. Isso aqui não fala brasileiro, não. Mentira, rapaz. Isso aqui é 25 de março. Então eu quero ver você cantar a música do Zezé. Dá um dói. O Zezé gravou várias músicas mesmo. Mas essa é uma música que eu gosto muito. Vai lá. É um dó grandão. Grandão. Um vai, vai pra outro lugar. Procura um outro alguém. Um novo ponto de partida. As poucas que beijar. Um dia vão mostrar que sou o homem da sua vida. Sua saída. Mas quando se arrepender. Não tenho a certeza que estarei te esperando. As macas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. E outro alguém poderá estar em seu lugar me amando. Outro nível, hein? O Eduardo também gravou essa música. Ah, é? O Zezé gravou e o Luciano. Aí o Eduardo, quando você vê, falou assim, eu quero gravar estranho também. Eu falei, grava, menininho do Rio. Outro nível, hein? Eduardo gravou bastante coisa. Eu como não posso perder nada pra você também. O Zezé gravou uma música minha também. Duas, na verdade. Qual, qual, qual? Ele gravou essa aqui, ó. Qual, qual, qual? Eu tô na pista, eu tô sorteiro. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor vai mandando. E o outro lendo. O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira. Um sorriso pra jantar, uma lágrima no olhar e o resto da música eu não lembro inteiro. E ele não sabe é brincadeira. Cara, que moço. Que mais, que mais, que mais? Rapaz, o nosso quadro ficou vivo, desligou. Rapaz. Já liga de novo. Vamos esquecer ele, vamos lá. Mas é isso aí, né? Vamos encerrar que senão vai ficar muito bom o vídeo. Graças a Deus, Graças a Deus, Flavinho. Eu só tenho que te agradecer pelo carinho. A gente tá fazendo um projeto maravilhoso que a gente tá vindo aí. Pedro Paulo, né? Novidades aí, o Flavinho. Isso aí. Fazendo a produção. E a gente tá escolhendo as músicas assim a dedo, a dedo, a dedo, a dedo. E Deus tem abençoado muita gente. Tanto na parte de composição. E o Flavinho é um baita no produtor. Eu sou suspeito de falar. Pra mim é um dos maiores produtores do Brasil hoje disparado. Só esqueci de crescer um pouco, né? Ah, não, mas ninguém manda ali, nós, né? Os grandes, pequenas, pequenas empresas, grandes negócios. Os grandes perfumes estão nos menores práticos. Isso aí. Galera, lembra aí de se inscrever no nosso canal. No meu, no do Pedro. O meu é Flavinho Alencar. Tem o do estúdio também, arrobaestudio6x8. O meu eu acho, que é pedropaulooficial. Mas procura lá, digita lá pedropaulo lá no YouTube, lá que vai achar. Dá um likezinho aí que nós vamos estar fazendo bastante vídeo aí, né, Pedro? Vamos tá direto. Vamos convidar a galera pra uma live. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer, tamo junto. Vamos marcar a data e a gente faz uma... Vamos, vamos, vamos. A gente informa vocês aí. Flavinho, Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Obrigado e vem coisa boa de vocês por oito aí. Valeu, galera. Valeu.